Então galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma posiçãozinha aí. Eu fiz três posições, uma em pé, uma na montada e uma na guarda. São algumas transições pra você ir pras costas do adversário, certo? Então eu espero que vocês tenham confiado aí na sequência, eu fiz com o meu parceiro presidente, Valo Vito. Vou botar o Instagram dele também na sequência no vídeo, vocês sigam ele lá, beleza? Me sigam também aí no Instagram lá embaixo. Espero que vocês gostem do vídeo aí, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o like aí embaixo, certo? É muito importante pra mim. Tamo junto, vocês conferem aí na sequência o vídeo. Boa noite! Eu tô aqui, na primeira posição, olha a pegada fácil assim aqui, ó. É assim, fácil aqui, ó. Vou fazer o que? Vou ele dar um single black pra uma perna. Vou botar aqui e se puxar as forças. Vou botar aqui. Vou botar aqui, mas não vou botar. Se inscrever. Se puxar as forças aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. A segunda é igual é a se confer. Se puxar as forças aqui. Vai dar a montada, vai pegar o brazo dele, vai progar pra cá, a mão primária tem que ter o braço, tem que tomar com o pescoço, segura. Aqui você vai levantar, segura, vai basear, vai fazer uma pegada na bola aqui e descer, deixa um ganchadar, você não vai trabalhar com o favor, depois pega as costas, vai levantar. Agora eu vou tomar uma pequena defesa aqui, joguei, acima a mão no baixo, segura no cunho, desabaste com o pé direito, senta essa pressão aqui, não vai deixar fogado, já foi incomodado. Aqui, pega na abuela, já deita, não é pra frente, é pra trás, pega um gancho e já tá, não vai trabalhar com o outro não. Aí aqui eu já, isso, bato com o outro. Vou mostrar essa ultimo, o jeito de fazer uma guarda fechada. Ó, o cara agora tá na guarda fechada, depois vai dominar a mão dele, vai ó, puxando pra frente, jogando pra frente. E ó, nesse momento aqui, vê que eu perretei a costura dele, ganhei a costura dela aqui, vou lá nas costas, já desenhei na axila, daqui é o nosso quadril, subo, pega as costas. Vamos lá, uma vez. Agora fechada. Vamos lá na bala dele, ó. Vamos lá, quer dizer, puxei, ó. Perdei a fita, esse lado ficou vulnerável dele. Segura aqui pra ter uma cor de subir. Fica no quadrinho. É sorte. É assim só, deixa eu falar lá na montanha, ó. É isso aí galera, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.